A semana que termina foi marcada por uma mobilização em defesa da democracia em reação às ameaças do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral. Na quinta-feira, um evento na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na capital paulista, reuniu diferentes setores e fez a leitura de duas cartas pedindo respeito ao Estado Democrático de Direito e ao resultado das urnas em outubro. Atos também aconteceram nas ruas ou em universidades de pelo menos 20 capitais. Organizada por professores e ex-alunos da Faculdade de Direito, a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros já recebeu mais de um milhão de assinaturas. O outro manifesto foi organizado pela Fiesp, a Federação da Indústria Paulista, e recebeu apoio de cerca de 100 entidades patronais, sindicais e da sociedade civil. Aqui no Nexo, o podcast Durma com Essa mostrou a amplitude do movimento. Os atos colocaram lado a lado nomes com posições diferentes no espectro político partidário, além de grupos que normalmente estão em tensão, como os sindicatos e entidades empresariais. O movimento evitou citar Jair Bolsonaro pelo nome, mas foi uma clara reação aos seus ataques sistemáticos às instituições. O presidente ironizou os atos, chamou os eventos de micareta do PT e disse que a Carta pela Democracia vale menos do que papel higiênico. O Marcelo Montanini falou com cientistas políticas sobre os possíveis efeitos da mobilização no golpismo de Bolsonaro. Elas acham que as investidas do presidente contra o sistema eleitoral e o judiciário devem continuar. Mas os atos representaram uma forte mensagem de resistência da sociedade. Na véspera do início da campanha eleitoral, você já acompanha no Nexo conteúdo sobre a disputa. Na nova sessão Ponta a Ponta, o Nexo vai fazer checagem de conteúdos falsos que envolvem as eleições estaduais em todo o país. A Ana Elisa Faria reuniu e verificou boatos sobre cinco candidatos a governos de Estado. O Nexo também já começou a publicar perfis de todos os candidatos à presidência. Você pode ler sobre a trajetória de Leonardo Péricles, do Unidade Popular, de Luiz Felipe Dávila, do Partido Novo e da Vera Lúcia, do PSTU. Além disso, o podcast Politiquês continua a contar a história dos últimos anos na minissérie Uma Crise Chamada Brasil. O episódio dessa semana foi sobre o papel do judiciário na cena política, começando pelas prisões do Mensalão e da Lava Jato. Na economia, o IPCA, o principal índice de inflação do Brasil, registrou queda de 0,68% em julho, na comparação com o mês anterior. É o maior recuo da série histórica do IBGR, começou em 1980. A queda foi puxada pelo preço dos combustíveis e é resultado da redução do imposto estadual ICMS sobre a gasolina e outros produtos, articulada pelo governo Bolsonaro e aprovada no Congresso. Ao mesmo tempo, o preço dos alimentos continuou subindo. No acumulado em 12 meses, a inflação ainda está em dois dígitos, com alta de 10,07%. Aqui no Nexo, o Marcelo Rubicek conversou com economistas para entender se o recuo dos preços pode continuar nos próximos meses. Para eles, a queda mais forte esteve muito ligada à redução do imposto. Daqui para frente, a inflação depende mais de fatores imprevisíveis, como o petróleo e o câmbio. Nessa sexta-feira, a Petrobras voltou a fazer uma redução do preço do diesel nas refinarias, a segunda no mês de agosto. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Toda sexta-feira, nós fazemos um resumo das principais notícias aqui no Extratos da Semana. Se você gostou, dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E assine o Nexo Jornal. E assine o Nexo Jornal.